Bom dia, Maria Clara Estrela. Bom dia, Valbert. Bom dia a quem está nos assistindo em casa. Vou dar bom dia também, porque eu não almocei. Maria Clara, quais os destaques do nosso Portal Dia que você traz para os telespectadores hoje do nosso Rota do Dia? Valbert, a gente vai começar falando a respeito da chacina de Baixa Grande do Ribeiro, que aconteceu agora no final do mês de abril, um crime que chocou a sociedade piauiense. Quatro pessoas foram assassinadas lá no município, sendo três da mesma família. Hoje pela manhã, a polícia prendeu quem seria o mandante da chacina e um dos executores. Se trata de John Lennon dos Santos Abreu. É um indivíduo que já é conhecido por ter extensa ficha criminal, já tem várias passagens pela polícia, envolvimento com tráfico de drogas, inclusive outros homicídios. Ele foi preso na manhã de hoje em uma ação da Polícia Civil. Lembrando que ainda tem mais, pelo menos mais duas pessoas envolvidas no crime que ainda estão foragidas. Se trata de Velton Avelino de Souza, vulgo Bolinha, de 27 anos, e o Elton Marcos Santos Lira, vulgo Coca-Cola, de 26 anos. Eles também possuem antecedentes criminais. É interessante a gente comentar aqui, Valbert, que quando a gente fala nesse John Lennon dos Santos Abreu, o nome dele não é estranho, inclusive, para a gente que trabalha com jornalismo policial. A gente já escreveu, já produziu outras matérias, reportagens, falando a respeito do grau de periculosidade desse indivíduo. Lembrando que o crime, até o momento, a polícia investida como sendo vingança. Então fica aí. É, Joelma, tem até imagens, acho que deve ter imagens aí do momento da prisão dele aí no portal, se você puder botar, por favor. E tem aqui, ó, tá aí no Instagram do Sistema O Dia, viu, gente? O momento em que ele foi preso, foi... Foi qual a cidade que ele foi preso, Maria Clara? Ele foi preso em uma residência, é, na própria Baixa Grande do Ribeiro. Olha aí, gente, ó, é desse jeito, dessa forma e dessa maneira, tá bom? E o que mais que você traz para a gente? Olha só, gente, as imagens aí. Olha só as imagens. Presta bem atenção nessas imagens. Ó, deixa aí na tela, deixa aí na tela, aí de cima lá, deixa na tela aí, não mostra a Maria Clara agora, não. Deixa aí na tela essas imagens. Você que está acompanhando aí o nosso Rota do Dia, tá bom? E eu acho que mais pessoas serão presas aí a partir da prisão dele, viu? Você quer acrescentar mais alguma coisa, Maria Clara? Só uma correção, ele foi preso, Valvest, no Distrito Federal. O crime aconteceu em Baixa Grande do Ribeiro, mas ele foi preso hoje pela manhã no Distrito Federal. Uma correçãozinha aqui da informação. Tá bom, mais algum destaque, Maria Clara? Tem sim, Valvest, é um caso também que chocou a população terezinense, no caso. Quem não lembra do assassinato do Cabo Samuel, que ocorreu em frente a uma escola particular ali na Zona Leste de Teresina, em 2019. Na frente do filho dele, né? 2020, isso, na frente do filho dele. E o acusado do crime é um outro policial militar, ex-PM, na verdade, que atuava em Timon. Francisco Ribeiro dos Santos Filho. É ontem, esse Francisco Filho, ele foi condenado, mas por outro homicídio. Condenado na justiça pelo cometimento de um outro homicídio. A vítima, identificada como Felipe, ele foi Felipe da Silva Araújo, foi assassinado por esse policial militar, tiros a queima-roupa, em via pública, crime cometido em 2018 aqui em Teresina. Ontem, houve a condenação do ex-PM, no caso, Francisco Filho. Ele foi condenado a 19 anos de detenção pelo cometimento desse crime. Sem contar, Valberto, que ele também já tem outros homicídios na ficha criminal. E era uma pessoa que atuava como agente da segurança pública. A polícia está investigando ele por outras práticas criminosas. Exato. Também, gente, infelizmente, é um policial militar, esse aí do estado do Maranhão, que poderia estar dando bom exemplo para a sociedade, mas ele não honrou a farda, não uma instituição, e o que era para ele coibir, ele estava, era praticando. Mas a justiça aí está dando uma resposta. Mais algum destaque, Maria Clara? Não destaque exatamente, mas um convite, Valberto, para que as pessoas acessem o nosso novo portal dia.com a partir do dia 8 de maio. A gente vem com o portal dia em uma nova era, com um layout mais intuitivo, uma navegação mais imersiva, mas sempre, claro, prezando pelo bom jornalismo e credibilidade, que é inerente ao sistema dia de comunicação. Então, a partir do dia 8 de maio, você acessa o portal dia.com de cara nova. Um novo layout mais dinâmico. Segunda-feira. Exatamente. Para trazer aí para o nosso leitor sempre a melhor informação, informação de credibilidade, com velocidade, e um layout novo aí, mais confortável, mais intuitivo para os nossos leitores. Maria Clara, pois, muito obrigado e até a próxima oportunidade. Obrigada, Valberto, e até a próxima oportunidade. Antes de você ir embora, o que é que está escrito aí na tua camisa? Olhando de cima, acho que é o Google Lighter de João. Vou fazer que nem o Rony, abafa o caso, deixa para amanhã, que eu te espero aqui novamente, tá bom? Pronto, pronto, brilhante. Maria Clara Estrela, alô, tia Socorro, abraço, maravilha.